Fala galinheira, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft E hoje nós vamos ficar imortal Nesse vídeo nós vamos evoluir a nossa armadura e vamos ficar totalmente imortais E para ficar imortais nós vamos precisar evoluir a nossa armadura ao máximo E eu tô fazendo tudo isso porque eu quero poder, eu quero poder e pvp com a galera sem morrer em um tapa E também porque eu quero explorar outras partes e dimensões do Stonks sem morrer e sem passar perigo E para isso vamos evoluir ao máximo a armadura de Ender Bom, para quem não viu o último episódio fizemos a armadura de Ender como já falei para vocês E ela foi declarada a armadura mais feia do StonksCraft Olha que bagulho troncho Mas nós estamos aqui por poder e não por beleza Então vamos fazer ela mesma E bom, como nós estamos numa fase de evolução do StonksCraft Percebemos que mudamos várias coisas Como fazer uma sala de máquinas, evoluir nossas máquinas Tipo, caraca, eu tenho a melhor aloe smelter Antes eu nem tinha aloe smelter Então estamos indo bem no bagulho, né? E também fizemos nossa armadura e exploramos várias outras coisas Sem falar que também fizemos o nosso sistema de baú ficar de uma forma bem melhor Olha aqui, ele fica aqui agora Ninguém mexe e ele sempre está pegando no servidor E bom, para evoluir nossa armadura nós vamos precisar de algumas coisinhas Uma delas é a nossa Dark Steel Anvil Que ela usa para fazer os upgrades da nossa armadura Mas não vai ser isso agora A outra parte que a gente vai precisar a gente vai pegar lá no spawn Que é aqui na loja do Bruninho Bom, eu fiz uma encomenda com ele que é de alguns livros encantados Que é, ele não entregou a encomenda aqui Vagabundo Não, não, não Eu vou ter uma conversinha com o Bruninho Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu até vir aqui no banco aqui sentar em paz Para poder fazer esse negócio aqui numa boa Pô, Bruninho, vagabundo Você não fez os livros para mim, mano Não faz os livros para mim Mas tudo bem Porque o livro é só uma parte do que a gente vai precisar Vamos andando adianto com as outras coisas enquanto isso Aliás, vale lembrar que esse vídeo Está sendo gravado em live junto com vocês Então ó, passe aqui na live que nela você pode ver o vídeo sendo gravado A conversa com a galera dos Tonks E também você pode ver meu rostinho Mas se você não tem como Ou se você quer ver meu rostinho nos vídeos também Tipo, toda hora que eu gravar e estiver em live Deixa o gostei nesse vídeo Que esse vídeo pegar 50 mil gosteis Eu vou fazer um vídeo inteiro só com webcam E se vocês gostarem eu posso começar a fazer todos Então, deixa o gostei e se inscreve no canal Para ajudar o mano em LG aqui, tá bom? Enfim, vindo aqui na nossa humilde e bela casita Tem um Among Us aqui Carlin, sempre que ele escreve LG de J Ele bota o J maiúsculo Eu não sei o porquê Mas ele fez um Among Us meu É roxo Eu gostei, eu gosto de roxo O roxo é minha cor favorita Obrigado Dá para eu mexer meu Among Us de lugar? Eu vou deixar aqui, eu gostei muito Até o Among Us, galera Será que ele é impostor? Olha um tripulante E também continuando aqui Temos uma placa de exalando energia, mano Caraca Não, então já toma um double biceps aqui, ó E toma esse double bicep Quem que está exalando energia? Deixa eu ver esse livrinho aqui Exalando energia, homem Exalando energia A energia dos campeões da terra Venha fazer parte da nossa família campeã Por apenas 50 conto por mês Você pode desfrutar de uma energia pura De uma energia limpa De uma energia renovadora Caraca, hein? Essa é a energia do último herói da terra, hein? Visite agora a nossa loja Ou um revendedor autorizado E se torne um campeão da terra Você também Tá bom E vindo aqui na usina do house Vamos dar uma olhada nesses geradores Bom, tem duas turbinas E tem esse negócio aqui no meio Que eu nem sei o que é Tô pensando em contrater a energia dele Porém, eu preciso saber Quanto por tique ele gera Porque o meu gerador já gera 4 mil por tique E o dele tá gerando 950 Porque ele tá sem energia aqui, ó Você pode perceber Que ele, ó Tá gerando um pouquinho Porque ele tá muito vazio Então, tipo Pelo jeito, ele tem que reabastecer O reator nuclear dele Antes, tipo, de eu poder Ver uma potência pra poder usar Então, que tal assim? Vou deixar uma placa Pronto, eu deixei uma plaquinha aqui Me avisa quantos CRF por tique você gera E me avisa Se ele gerar mais que 10 mil Aí vale a pena eu pagar Daí eu vou contratar Senão, vou pensar bem Cadê o waystone? Eu quero ir pra casa Ficava aqui, mas ele tirou Mano, o pessoal do stonks Eles tem um poder, né? Tirar o waystone a cada 10 segundos, mano Os caras amam tirar o waystone deles Enfim, dando continuidade A nossa armadura Vamos equipar ela, né? Obviamente Pronto Ah, e caso alguém Tá se perguntando Nossa, LG Tu vai perder o negócio Da invisibilidade dessa armadura aqui Ou você vai perder O negócio da Night Vision dessa Não Pode ficar tranquilo Com essa armadura aqui tem tudo E é bem melhor Enfim, vindo aqui Na nossa Dark Anvil Pra evoluir nossas coisas A gente precisa de Dark Steel P-Grade Bom O Dark Steel P-Grade é uma coisa que usa Obviamente Dark Steel Mas Pra nossa sorte Fazer Dark Steel é uma coisa Até que simplinha Mas Nem tudo que precisa aqui A gente tem Deixa eu ver o que eu preciso Eu preciso de Clay De linha E de Dark Steel Iron Bars Bom A Dark Steel Iron Bars Dá pra gente fazer de boas Ah A Clay Se a gente não tiver A gente faz Tem vários tipos de fazer Clay Exemplo Eu posso pegar o nosso Enrichmenter de Saber Fazer um bloco de Clay Virar 4 Eu posso quebrar Clay Que é o nosso Tome que desassembler Eu posso pegar tijola Transformar nisso Na real é só Não tem muito jeito de fazer Clay não Dá pra pegar Slag E misturar com Dirt e Água Mas acho que não vale a pena Pra ser sincero Mas é um item fácil O Dark Steel também E o único item que nós não temos É a linha Mas Pra nossa sorte Nosso amigo Pupu Tem uma Mob Farm Então gente que ó Entra aqui no Discord Link aqui na descrição E mande sua fanátil Pra aparecer no vídeo Igual essa que tá aparecendo aqui agora Sem falar que no Discord Eu chamo vocês pra jogar o Mungus Tem várias competições legais Pra vocês fazerem os concursos E tem muita pessoa que gosta do canal Pra conversar Então dá uma chance Entra aí Já vindo aqui das coisas do Pupu Nós temos que deixar 5 cão pra ele Porque ele falou que 5 cão Eu posso pegar 10 packs de linha Ou Pupu É o Pupu é da hora Bom já deixei o 5 cão ali pro Pupu Vamos descer aqui E ele deixou a gente pegar 10 packs Então Shift tapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E caraca Nem vai fazer falta pra ele O cara tem 245 packs guardado aqui Meu Deus do céu Tá bom E agora que a gente pegou Vamos pegar tudo que precisa aqui Então vamos lá String Pegar um pack Será que nós tem Clay? Nós temos muita Clay Meu Deus Vou pegar um packzinho de Clay E Dark Steel Nós temos que fazer a Iron Bar Então aqui Aqui 16 mais 16 32 Acho que mais que 32 A gente não precisa Nós vem aqui Pega o nosso relógio todo o tempo E pronto Foi Meio pack de Blank Dark Steel Upgrade E com ele Nós vamos fazer as coisas da nossa armadura Bom Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nas coisas que tem Pera aí Bom Tem muitos upgrades Eu não sei se eu vou fazer todos Ou não Mas Bom A gente tem por enquanto 9 slots Eu não sei se dá pra usar todos Ou como que funciona Então vamos pensando com o tempo Mas eu sei que Um muito importante É pegar o Empowered Que dá pra evoluir ele Até os 5 Então deixa eu ver como que faz esse primeiro Porque esse é o que faz a gente levar menos dano Tá gente? Só pra avisar Bom Pra fazer ele Eu preciso de um Vibrante Crystal Pra fazer ele Eu preciso de uma Esmeralda E um Vibrante Alloy Nugget A gente tem isso Quer ver? Bom Vou ter que fazer a barita né Pega aqui a nossa Energetic Alloy Ender Pearl Pronto Vibrante Alloy E fiz o Ender Pearl Dutch sem querer Fazer o que? Não acontece Pega aqui Põe aqui Põe aqui E pronto Agora vem aqui Clica aqui 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 Pronto Primeiro upgrade feito Ok Aprendi como que funcionam os upgrades Até que é bem simples Olha só Eu coloquei o Empowerer 1 na minha armadura Que com ele eu recebo menos dano quando as pessoas me atacam Agora é o seguinte Eu tenho que botar ele em todas as minhas peças de armadura Mas vamos só com o capacete por enquanto É o seguinte Quando eu pego ele Eu aperto Shift e clico olhando pro céu E ele se encanta E com isso Eu fiz o nível 2 3 E 4 O 5 eu deixei pra fazer com vocês Aliás Eu tenho esse Dark Steel de Death Não sei o que é isso E o de Inventory Tree também Inventory 3 aqui ó Vamos dar uma fuçada neles depois Eu estava aqui no meu baú Não sei nem como que funciona Bom Deixa eu pegar o 2 3 E 4 E vamos fazer juntos 5 Bom Pra fazer o 5 Eu preciso pegar um pouquinho de Gold E como eu não tenho muito Gold Eu vou pegar meio pack só Vamos colocar ele aqui na nossa Aloy Acelera Mais Pronto Pega ele aqui E deixa eu ver o que eu vou precisar tanto Bom Eu vou precisar de um Blank Dark Steel upgrade Nós temos E de um Tormented Enderman hatch Pra fazer ele A gente precisa ir lá na Slice and Plice do Apu Pegar dois potinhos d'água Temos Um Base Capacitor Temos E duas barras de solar Que também temos Agora vai faltar Enderman hatch Será que a gente vai ter? Porque ó Aqui Temos as duas que precisa Temos as duas que precisa Agora Enderman Enderman hatch Ah Nós temos Que legal Então vamos lá na base do pupu fazer isso Pelo jeito Essa máquina está entrando Pra lista das máquinas Que eu preciso fazer E pronto Agora é só esperar E olha Sai até sangue do bagulho Olha isso mano Caraca Pronto Pegamos uma cabeça De Enderman Não sei o que é isso não Pra ser sincero Agora eu coloco ela aqui Bota um upgradezinho do lado E pronto Foi o nível 5 Agora a gente pega o upgrade nível 2 Clique Ativa ele E como vocês viram Gastou XP Mas nós estamos prontos pra tudo Tudo errado Pronto Pega o nível 3 Foi Pega o nível 4 Foi Ih Falta XP Hum Agora é a hora que entrar a negociação Pô Pô Tua farm rende XP Oi LG Sim A minha farm rende XP Você está vendo a pô Cara LG Tem lá na frente da minha base Tem um pedestal Ó Tá aqui Tem um pedestalzinho ali Que vende XP Tá vendo Ah sim Estou vendo Estou vendo É isso aí Só que você não pode pegar Mais de 30 de uma vez Pega 30 Daí você precisa de mais 30 Você tira os 30 de você Vem e pega mais 30 Ok Eu estou com 10 Então eu vou até o nível 40 no caso Ou O que? É porque assim Se a pessoa chegar aí Com 100 níveis E querer pegar 30 Vai ser difícil né Ah ele vai usar mais É Entendeu Então tem algum jeito De eu guardar esses 10 níveis Que eu tenho aqui Pra poder pegar os 30 aqui Sem ser justo Você teria que ter um pedestal Desse daí Se não Eu acho difícil Não mas pode pegar 30 aí LG Deixa assim Quão que está de boa Tá bom Fica com 40 aí Fica com 40 Se precisava Não Calma aí Você clica na setinha Pra retirar de 10 em 10 Tá bom Eu vou tirar 10 Vou usar Depois pego mais 10 Depois pego mais 10 Que tal assim então Aí fica o seu critério Tá Peguei 10 aqui Beleza Vou dar o upgrade No meu negocinho aqui Pronto Pronto Daí agora eu tenho direito A mais 20 né 10 10 Pronto Consegui Hum Então eu deixo o 5 E eu posso fazer isso Quantas vezes eu quiser Exatamente Stonks Stonks Obrigado Nada E pronto Agora com isso A gente vem aqui Nossa bigornita E coloca todos os upgrades Cadê 2 3 4 5 Pronto Tá Acredito eu que agora Nós tá tunado Mas só no capacete Mas ele tá bom Pra caramba Pra você ter noção Com a energia elétrica dele Eu posso absorver até 95% do dano que eu receber Então vamos supor que Alguém tem uma espada Que dá 100 de dano Eu vou receber só 5 Tem que fazer isso com toda a armadura agora Aliás Deixa eu pegar esses outros upgrades Que eu tenho Bom Esse daqui É pra picareta Esse daqui Já dá pra armadura Então vamos usar esse daqui Da armadura rapidão aqui Ou do inventário aqui Precisa de 32 níveis Pra ativar ele Nem ferrando Ah e eu preciso do inventário 1 e 2 também né Hum Bom Vamos deixar isso pra depois Porque não é o que eu preciso Pra ficar imortal Então agora o que eu vou fazer É o que eu já fiz agora Fica estranho Mas vocês vão entender Eu vou fazer isso aqui tudo Mais 3 vezes Pra ter pro peitoral Pra calça Pra boca Bom Dá pra fazer pra todos Pra volta dar Pra calça dar Pro peitoral dar Então vamos fazer isso Mais 3 vezes Olha só como que é rápido Pra fazer Pronto Passou um tempinho Até que legal E olha só o que surgiu aqui 5 bancadas de trabalho Com todos que a gente precisa Desde o Dark Steel Empowered Upgrade 1 Até o 5 Deu muito trabalho Tanto que tem até coisas novas No meu inventário Como o solarium E ouro Eu tive que comprar Eu tive que comprar ouro Gente Eu comprei ouro Ah eu comprei Tá apresando eu comprei Parte boa que agora A gente não fica sem ouro Na falta né Melhor ter do que faltar né Enfim Bom vamos começar a craftar tudo aqui Pronto Na real vamos fazer tudo aqui já né Encanta 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 Aqui Aqui E aqui Opa Encanta Encanta E Encanta E eu acelerei a parede Ai meu Deus Aqui Aqui E aqui Vamos fazer aqui ó Cada um desses aqui Usa 12 níveis Gente Tá começando a ficar complicado O bagulho aqui Como vocês podem ver também Eu comprei XP com o povo Bom Aqui Aqui E aqui Pronto Tudo nível 3 Agora nível 4 É 16 níveis pra cada coisa Então Eu já não tenho como pegar Bom A parte boa É que eu conversei com o Deletinho E eu comprei um inventário de XP Então deixa eu lá pegar Falta um inventário Eu peguei dois na real Um já usei Vou pegar outro agora Encanta aqui E Encanta aqui E pronto Aqui em casa já O último nível do Empowerer Usa 20 níveis de XP A cada encantamento Bom Opa Primeiro Segundo E Terceiro Pronto Agora nós vem aqui E coloca o nível 4 E o nível 5 Vem na próxima parte do corpo Nível 4 Nível 5 E nível 4 Nível 5 Agora nossa armadura inteira Está com o Empowerer No nível máximo Agora tem outros upgrades Que nós vamos fazer Tipo esse de Jump Eu não vou fazer nem ferrando Esse de Step Assist Talvez Mas Os que eu precisava Por agora Já foram feitos Eu vou dar uma olhadinha Nos que tem aqui E ver se algum daqui Eu faço só por fazer Porque nenhum dos que está aqui A gente precisa agora Porque a gente já está atunado Agora nós temos que fazer uma coisa Lá com o Bruninho Mas a gente já vai lá Calma aí Deixa eu dar uma olhada Nas coisas aqui Pronto gente Estou fazendo aqui umas Nether Art Vim aqui no nosso negocinho Nosso Atomic Reconstructor Porque é o seguinte mano Eu estou pensando em fazer O upgrade Que eu vi lá de Speed Ele é um upgrade bem fácil Eu só preciso de 3 poções de Speed E o restinho é tudo de boa Então vamos testar né Vamos ficar mais rápido Acho que vale a pena Tá cadê meu bagulho de poção Tira essas daqui da V que eu não vou usar Mas eu posso usar depois né Bom Vou colocar elas aqui 1 2 3 Agora eu coloco fungo Açúcar E depois Headstone Aito Obrigado pelo Sub mano É nóis Obrigado de verdade E Panda Obrigado pelo Sub também mano Tamo junto E ó Ficou pronta aqui a poção Só colocar o açúcar E depois a Headstone E a gente está feito Aliás Vamos fazer o resto das coisas Enquanto isso né Bom Para o primeiro Nós precisamos de um graveto Fizemos uma Wooden Gear Fácil Para o segundo Precisa dessa Gear aqui Beleza Bonitona ela E colocar esses negocinhos em volta A gente tem esses negocinhos Agora temos Pronto Segunda está feita E a do nível 3 É um pouquinho mais difícil Eu pego esse daqui Mando para cá E eu consigo fazer Consigo Pronto Na real foi bem fácil Temos todas E ó Ganhou uma conquista Agora só botar a Reducion aqui E esperar Rapidão né Está até começando a chover Para passar o calorzão que está aqui Olha o Impostor ali ó Aqui pronto Ficou prontas as poções Agora nós vem aqui Manda tudo para cá Pega esse daqui Faz o Speed 1 Foi Faz o Speed 2 Foi E faz o Speed 3 Foi Questão é Vou ter XP para ativar isso aqui tudo Bom acho que vou ter que pegar mais XP né Pegar 4 packzinhos Acho que já vai dar Tá e vamos colocar esses upgrades na calça E ver se o bagulho é efetivo Tá e eu tenho que ativar Ou já estou mais rápido naturalmente Caraca Olha isso Já estou mais rápido Caraca esse bagulho é bom Ó Não legal 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 Tá e o último que eu queria testar É esse de inventário Inventário 1 Inventário 2 E o inventário 3 eu já tenho Então vamos só encantar esses dois aqui Inventário 2 E o inventário 3 eu coloquei aqui acho Aqui inventário 3 32 níveis Caraca esse é cara hein E inventário 3 Vamos colocar tudo aqui no peitoral mesmo E qual será que é o botão para abrir isso Pronto Quando aperto 1 abro o inventário Então nossa eu tenho Isso aqui tudo de inventário extra Ah se eu estiver em todas as partes do corpo Eu posso ter inventário em tudo É isso é bom Isso é bem bom Vou aproveitar já que eu estou aqui né Vou fazer um de night vision Porque eu tenho a poção aqui Colocar no meu capacete E agora teoricamente eu tenho night vision É isso? Ou eu tenho que ativar minha night vision É Tá ativada Tem até barulhinho Bem bom Tá bom E dando uma olhada aqui O resto é tudo upgrade Que tipo É legal mas eu não preciso agora Não é uma coisa necessária Que vai mudar alguma coisa na minha vida E bom O único upgrade que poderia ser legal na bota É onde não levar dano de queda Mas eu já não levo Pelo que eu entendi agora Eu estou tunado Mas não acabamos nossa armadura Ela vai ficar melhor Antes vamos falar com alguém online do servidor Pra dar um tapa noz E depois com o Bruninho Pronto Falamos com o Bruninho Passou um tempinho E notícias boas Bom Deixa eu explicar tudo pra vocês Aliás Night vision Com ele eu peguei um Com pau de boa E ele me deu um pouco de XP Agora é o seguinte Eu vou lá na loja dele Pego XP Alguns itens específicos Uma enchanter E eu vou fazer Encantamentos do criativo Bom Deixa eu ver quais encantamentos eu vou fazer E depois a gente dá uma testada Bom O que eu vou precisar Vai ser Proteção 4 Não Proteção 5 Dá pra fazer? Ou não Só proteção 4 mesmo? Tá Pra fazer o proteção 4 Eu preciso de 1 pack de Dark Steel Então eu vou precisar de 8 packs de Dark Steel Deixa eu anotar aqui então Vou marcar 3 packs de lápis Só pelo meme Que mais? Agora em quebrável Tem que botar um breaking 3 Que vai precisar de Obsidian lápis Pra dar um breaking E pra fazer o Mending Eu preciso de Experience Rod Tá E pra fazer Experience Rod Eu pego Energetic Alloy E Solar Wingote Deixa eu marcar aqui Eu vou ter que fazer 4 Né? Beleza Parece que vai dar pra fazer tudo Então vamos pra casa Vamos fazer esses itens Tá bom Deixa eu separar tudo aqui Eu preciso de Dark Steel 8 packs Tá Eu tô um pouquinho longe 8 packs Bom Pra fazer uma Dark Steel Eu preciso de ferro Carvão E Obsidian Hum Tá bom 1 2 3 4 5 6 7 8 Agora eu preciso de ferro também Iron 1 2 3 Acabou 3 Acabou no 3 Por mais que pra vocês Sejam passados 1 segundo Pra mim passou Meia hora E nessa meia hora Eu fiz todos os itens Que precisa pra fazer As Dark Steel Pra poder fazer Finalmente Os nossos livros de proteção Então cara Levando em conta o tempo Que eu demorei pra fazer isso Eu já percebi Que vai demorar Pra caramba Pra fazer Essa armadura Do nível máximo Mas Eu vou fazer tudo isso Nesse vídeo ainda Não é à toa Que eu comprei mais minério Comprei XP Comprei a buçanga toda Evolui Evolui essa máquina aqui de novo Pra dar tempo de fazer tudo Vai dar trabalho E foi 8 packs de Dark Steel Ingot Meu Deus Haja coisa hein Agora A única coisa que falta É o book Que Nada mais nada menos Que é o livro com pena Eu vou precisar de alguns Pronto Peguei alguns papéis Deixa eu fazer os livros aqui Então Tá bom A gente tem 3 4 1, 2, 3, 4 Pronto Temos todos os livros Que a gente precisa Pra esse encantamento em específico Tá ótimo Agora o que falta É book and quill Vamos conseguir fazer todos Será? Acho que vai dar hein É, deu Beleza O que a gente precisa fazer agora então É ir lá no spawn Ô, sério Tô fazendo muita coisa Mas eu sei que vai valer Mais do que a pena Esse bagulho vai ser BAM Tá, e o que a gente faz agora É pegar tipo Sei lá 3 packs de XP Pra chegar até o nível 31 E vem aqui na Enchater O Bruninho falou que eu posso usar à vontade Então eu venho aqui Venho pro lado Proteção 4 Pega aqui Pega aqui E vai dar proteção 4? Vai Vou precisar de 4 vezes isso Então Uma proteção 4 Duas proteção 4 3 3 4 5 6 7 E 8 Pronto Temos aqui 8 proteção 4 E caraca A gente XP Agora o que eu preciso fazer É... É na bigorna aqui, será? Acho que aqui na bigorna Já que a bigorna tá aqui Eu boto um proteção 4 aqui Nossa, vai ter que ter XP pra esse também Esqueci Calma, deixa eu pegar mais XP Um proteção 4 Boto o segundo E fica proteção 8 Tá, o pessoal falou que eu tenho que dropar o item junto com um livro Deixa eu ver Ah Não O pessoal é muito top Se não fosse ele, você não quer fazer isso nunca Tá bom E aqui temos um livro de proteção 8 Precisamos de mais alguns Então vamos fazer esse negócio aqui Que agora é XP e trabalheira Então editor, faz uma timeline bonitinha de gente fazendo isso aqui, tá bom? E pronto 4 Temos 4 livros de proteção 8 Só por curiosidade Deixa eu ver quanto custa pra colocar ali na armadura Uh, é caro Mas não vamos colocar agora não, relaxa O próximo passo é o livro de inquebrável A parte boa é que ele é fácil Bom, ele é fácil, mas eu não tenho os itens Agora a gente quebra umas obsidian aqui Só bota um pouquinho, quase nada Tipo umas 3 obsidian dá É nada, não precisa de um pack Então esse bagulho aqui vai ser útil Pronto É, esses dois pack aqui acho que já vai dar conta do que eu quero E agora a gente tem que fazer os inquebrável Deixa eu já pegar XP que eu sei que eu vou precisar, né? Ah, eu preciso do livro, né? Óbvio, né? Pronto, peguei umas peninhas aqui Agora só tem o que fazer Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 E 4 livros normais numa inventária Tá, e agora o que eu tenho que fazer É vir colocar o livro aqui Pegar inquebrável 3 Que não é tão caro assim Inquebrável 3 também Inquebrável 3 Inquebrável 3 Inquebrável 3 Inquebrável 3 também E... Opa, falta XP Inquebrável 3 Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E por último 8 livros de inquebrável 3 Agora pego XP pra caramba de novo Toda minha XP E misturo aqui Inquebrável 6 aqui Dropo aqui Aqui E agora é isso com todos Pronto, gente Aluguei o Delete porque ele tinha XP E peguei os 4 livros de remendo Pra não ter que pegar mais XP E gastar dinheiro à toa Então eu sei no lucro E é o seguinte Temos 4 livros de proteção 8 4 livros de um breaking 6 E 4 livros de remendo Será que vale a pena Eu juntar tudo no arco E depois colocar na armadura? Ou colocar tudo na armadura? Eu vou fazer um de cada E daí eu vejo qual que vale mais a pena Ah, pelo jeito o arco não aceita Então vou ter que ser direto na armadura mesmo Bom, deixa eu fazer o capacete Vai ser 35 Depois 35 E 2 Tá bom Eu preciso de muita XP Vou precisar de 100 XP Pra cada parte da minha armadura Isso é um problema gravíssimo Então, Bruninho É o seguinte Consegui juntar tudo Graças às coisas que você me forneceu Porém, faltou XP Mas antes É... A sua que o Kikoku mata em um hit Ou não? Só pra saber Cara, depende Se pegar a Vorpal Sim Você tem uma espada sem ser ela? Por quê? É que eu queria fazer uma comparação Da minha armadura antiga pra nova E depois da nova com os encantamentos Ah, velho Dá pra usar a minha espada Tipo, ela tem uns É, eu acho que é 20% de chance de ativar o Vorpal Tá ligado Tá, calma aí Então vai Pera, pera Vai, dá um tapa Tirou 3 corações normalmente Sem pegar o Vorpal Tá bom, pera aí Tá, dá um tapa aí com a nova agora Encheu a vida já? Encheu Tomara que não pegue o Vorpal É, tirou 1 coração Então acho que já tá melhor Agora é o seguinte É, realmente Ainda mais que a sua espada é potente Eu preciso colocar todos os livros encantados Na armadura nova Só que é muita XP Tu pode me arranjar mais? Tá, tá Eu consigo Tá aqui, ó Eu tenho um fornecimento aqui Se precisar de mais Você vem e pega mais um Mais um estoque Fechou? Tem uma bigorna aqui? Eu junto aqui bem rapidão já Tá bom Vou fazer primeiro só com o capacete Foi 35 Agora eu pego mais 35 aqui Pera aí Mais 35 E mais 2 Benitinho Deixa eu ver Dá um tapinha só pra ver se eu sinto diferença Ah, acho que não senti ainda não Acho que vou ter que tentar mais coisas Mas vamos lá A minha espada Ela tem 8.5 de armor piercing damage Sim, eu entendo que ela penetra 8.5 de dano Independente de sua defesa Mas o resto, os outros 90% dependem da minha defesa Então eles já ajudam um pouco Sim, sim E ela tem muito dano É bom Pronto Agora só falta a botinha, Bruninho Tá indo Tá indo Ô, vai querer encarar um dano de Vorpal, véi? Esse é o plano É a meta On-breaking Proteção E remendo Tá Bruninho Tá tudo encantado Vai Pode mandar o tapa Vai, dá um tapa Você quer tentar? Lá vai Até pegar o Vorpal? É Tá, lá vai Foi? Não pegou Nem levei dano Pode ir de novo Você tomou medo de dano, seu safado Eu vi descendo e subindo ali Eu não sei Eu não senti Eu não senti Vai, de novo Vai Não senti Ah, não senti nada Papo 10 Ok Vai lá Nada Não pegou ainda Nada Foi Tirou 1, 2, 3 4 coração e meio Ô, olha aqui na minha mão Tá vendo aqui na minha mão? O que é isso aqui? Uma função de força, é isso? É, tá Vai Fica aí no cantinho agora Vai Ai, meu Deus Peraí, é força o que isso? É força 5, né? É força 5, né? É força 5, isso? Você vai ter que esperar Vai sair do episódio, vai Tá bom Até pegar por pau, hein? Ó, é que eu vou morrer agora Meu coração, sai Sai, sai Bruninho Me tira uma dúvida Esse é o seu ataque mais forte? Ou não? Não, ainda dá pra melhorar mais ainda Caraca Não, mas a minha armadura também não tá completa Então, ô Não, não, não Valeu a pena a armadura que eu fiz Vai falar que não O Apu já morre pra isso que eu tô ligado Porque o Apu morre pra minha espada fraca Então, eu acho que valeu a pena, cara Eu acho que, ó Contra você eu não tô Mas contra o resto de todo mundo Eu posso me considerar imortal, correto? Mas, ó A sua armadura não tem last stand? Que que é isso? Olha esse encantamento dela Não tem last stand? Não Ah, tá Então é o forever que tem Deixa eu falar então Mas de qualquer jeito, véi Você ficou com meio coração de vida, véi Pra que serve last stand? Deixa eu ser de nada Fala logo, fala logo Last stand é um encantamento que você Você só morre se acabar o seu XP Porque ele vai dando dano na sua barra de XP Daí eu posso fazer last stand 4 com esse arco aqui Não, mas não precisa, véi Você pode ter last stand 1 que já resolve o véi Mas qual que vende dele pro 2? O 2 gasta menos XP, correto? Mas sim Então o 4 vai gastar menos, menos, menos Só que eu não vou perder esse XP aí não, véi Vai ter que pagar mais Não, tá aí de boa O arco eu tenho que devolver agora Ou posso devolver depois? Tipo, posso explorar mais encantamentos Pode devolver agora É mais caro O combinado foi esse, então Ah, não Bruninho, faz a boa, Bruninho Oh, inclusive se quiser pagar aqui agora Não, não, não Tu me ajudou, foi da hora Eu vou pagar Foi 150 combinado, né? Opa, foi 140, não foi? E Bruninho Só porque você vai ficar sumido Eu não vou te pagar tudo em moeda Mas deixa eu comprar alguma coisa da cara Pra tu ver o que acontece Valeu É nóis É nóis É nóis Eu fico muito grato pelo serviço Falou Valeu E eu sei que dá pra melhorar ainda mais o meu personagem Porque a armadura já melhorei no máximo Então, bom Estamos aqui dizendo que eu estou imortal Sem falar que se eu colocar esse encantamento aqui no nível 4 Que dá pra fazer Eu não morro nunca enquanto eu tiver dispensa Se eu fizer uma forma de dispensa Eu sou imortal pra sempre Eu sou imortal até contra a imortalidade Então, objetivo dado Objetivo concluído E agora nós estamos feitos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo do fundo do coração Eu me esforcei muito pra fazer Eu estudei bastante Eu gastei muito tempo E dinheiro do Stonks Então, espero que eu tenha conseguido chegar no meu objetivo E deixado vocês felizes É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Falou E Oba